E aí galera? Beleza? Então a gente tá vindo só pra anunciar o resultado da nossa promoção que a gente fez com o camiseteiro E o ganhador é o Jaime Cândido Lopes do Prado Jaime Cândido Lopes do Prado Parabéns pra você! Parabéns pra você! Ele escolheu uma camiseta do Breaking Bad O camiseteiro já mandou e-mail pra ele, entrou em contato com ele pelas redes sociais aí Mas até agora ele não respondeu Se você tá assistindo, conhece ele, avisa ele Se você é Jaime e tá assistindo, entre em contato com o camiseteiro Porque senão você vai perder a promoção Tem até terça-feira, dia 16 de 6 de 2014 pra responder pro camiseteiro Se você não responder até lá, a gente vai refazer o sorteio E o próximo ganhador a gente também vai tentar informar em vídeo Não sei se vai dar Mas pelo menos o e-mail eu tenho certeza que vai receber Então fiquem atentos na caixa de e-mails de vocês Porque se o Jaime não responder até amanhã, a gente refaz o sorteio E entre em contato com o novo ganhador aí Beleza? Então só isso, um recadinho Até amanhã, o nosso próximo vídeo E um abraço aí Valeu!